Ataque do circuito de Barreza aqui, junto com o Nego d'água, Maurício Max, Thiaguinho Berrandeira vai fazer uns toques de Berrande. Vai Maurício! O Nego d'água vai fazer um toque, um toque sereno, olha o toque sereno Nego d'água. Vamos fazer um toque estradão aí também. O Nego d'água vai fazer um toque, olha o toque sereno.